Olá, estamos de volta com o Senado Agora. Os projetos com os cortes no orçamento da União e com o aumento de impostos ainda não chegaram ao Congresso, mas Câmara e Senado já centralizam as atenções em torno das medidas. Nesta quarta-feira, governadores começaram oficialmente a articular o apoio dos parlamentares. Governadores entraram em cena pela volta da CPMF. Começaram a jornada pela Câmara. Explicaram aos deputados e ao presidente da Casa que pelo menos 10 estados já não têm dinheiro para pagar salários e aposentadorias de servidores. E a convicção que todos temos é que até o final de 2016, provavelmente nenhum estado conseguirá chegar ao final com suas contas em dia no atual cenário. Por isso que a gente precisa de um grande pacto em defesa do país. Os governadores defendem o retorno da CPMF desde que fiquem com uma parte do imposto e até aceitam dividir com os municípios. A proposta é de manter o que era no passado, 0,38, manter os 20, 0,20 para a União e 50% do 0,18 para estados e para os municípios. E é exatamente para contemplar estados, municípios e União a ideia de abrir, que além de previdência é para a Seguridade Social. Os governadores também se encontraram com o presidente do Senado e disseram a Renan Calheiros que o movimento já tem o apoio da maior parte dos executivos estaduais. Nós temos a solidariedade aqui de mais de 23 governadores que têm esse mesmo posicionamento e tem certeza que todos, ou na Previdência, ou numa reforma tributária, ou na CPMF, eles querem ser atendidos os outros quatro que ainda não se manifestaram. O texto da emenda à Constituição para recriar a CPMF ainda não está fechado. De acordo com lideranças do governo, os projetos do pacote econômico só devem ficar prontos na semana que vem. Alguns parlamentares da base aliada querem que a população mais pobre fique isenta do novo imposto. Mas, qualquer que seja a proposta, ela tem adversários. E não são poucos. O presidente da Federação das Indústrias de São Paulo, que representa cerca de 130 mil empresas, também veio ao Congresso e afirmou que fará de tudo para que o Brasil não tenha novamente o imposto do cheque. O governo, ao invés de reduzir impostos, reduzir juros, dar crédito e tentar oxigenar a economia, ele faz justamente o oposto de tudo isso. Com isso, a economia cai, a arrecadação despenca. O presidente da Câmara dos Deputados, por onde as propostas do Poder Executivo começam a tramitar, também reforçou a posição contra o aumento de impostos. Eu acho que está fadada a derrota fragorosa. Porém, se chegar a ponto de votar, eu não vou obstruir, eu não vou obstruir. Para o presidente do Senado, a aprovação das medidas econômicas está condicionada à reforma administrativa, que o governo deve anunciar na próxima semana. Quanto mais profundo for esse corte, mais ela se legitima para propor alternativas à receita. Quanto menor for o corte, mais perde legitimidade. O governo reconhece que vai ser difícil. Nesta quarta-feira, a TV Senado conversou com senadores da base aliada, da oposição e parlamentares independentes. Veja o que eles disseram sobre o aumento de impostos e, principalmente, sobre a nova CPMF. O democrata já fechou questão em relação a essa matéria e a nossa posição será contrária a todo e qualquer aumento da carga tributária. A CPMF deve arrecadar em torno de 30 bilhões. As grandes fortunas, a arrecadação é mais de 60 bi. Por que não ir por aí? A tendência é de rejeição das medidas. E quanto a CPMF, é fora de hora. O Brasil não aceita mais impostos. O fiscal é necessário. Agora, não é uma coisa boa para ninguém. Todo mundo sabe disso. Agora, é necessário para o governo, para o país que está passando por um momento difícil. Então, a gente tem que compreender isso. Vamos melhorar aquilo que puder ser melhorado. Vamos rejeitar aquilo que deve ser rejeitado. Mas sempre tendo em mente e em vista que a sociedade brasileira não tolera mais pagar impostos. Não vai ser fácil o governo me convencer de aumentar impostos sem realmente gastar com o mínimo de racionalidade o que já tem, os 35% de carga tributária que já tem disponível. No que depender do meu voto, não passa nem 0,001%. 0,20% é quase impossível. 0,38% aí, só Deus. O aumento de impostos não é a saída. Mas nós não podemos negar que alguma coisa nós temos que fazer. Eu não creio que seja dos piores impostos. Agora, o que nós dissemos à presidenta é que hoje não há um clima que a gente possa considerar favorável à aprovação de uma medida como essa. A Comissão Especial do Pacto Federativo aprovou na reunião desta quarta-feira um projeto que compensa os municípios produtores de energia que perderam dinheiro do ICMS. O problema começou em 2013. O governo prorrogou os contratos das empresas geradoras de energia elétrica em troca de uma redução no valor das tarifas. O consumidor saiu ganhando com uma conta de luz mais baixa. Mas as cidades onde as hidrelétricas estão instaladas saíram perdendo. Como o preço de venda da energia caiu quase 70%, a cota desses municípios no rateio do ICMS despencou e eles passaram a receber menos dinheiro no fim do mês. Os municípios que cediam usinas que aderiram à política do governo, eles amargam hoje sérios prejuízos. Dos 175 municípios com hidrelétricas instaladas, 18 estão sofrendo prejuízos. Destaque para Canindé de São Francisco, em Sergipe, que perdeu mais de 20 milhões de reais no último ano, Paulo Afonso, na Bahia, mais de 12 milhões, Delmiro Gouveia, em Alagoas e Petrolândia, em Pernambuco, perderam mais de 8 milhões de reais cada. O projeto tenta corrigir essa distorção e compensar os municípios produtores de energia no rateio do ICMS. A cota de cada um deles não vai mais levar em conta o preço real de venda da energia, mas um preço médio, que é mais alto, calculado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. A proposta não prevê o aumento de tarifas. É redistribuir, não é reinserir nenhum tipo de, do ponto de vista ou alíquota, ou acréscimo, ou a criação de novos impostos. Não há impacto financeiro nenhum na vida do consumidor brasileiro. Então, nada mais justo do que equalizar, do que tentar equacionar esta conta. Esse projeto acabou sendo aprovado pelo plenário ainda na sessão desta quarta-feira, mas foi a discussão de outra proposta do Pacto Federativo que dominou boa parte da reunião. O repórter Dante Ascioli acompanhou as votações e traz as informações direto do túnel do tempo. Dante, o que mais os parlamentares aprovaram? Olá, Hermes. O plenário aprovou uma proposta que muda cinco artigos da Constituição e inclui a segurança pública entre as competências comuns da União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios. Na prática, isso significa que todos os entes da Federação vão poder desenvolver ações e legislar sobre segurança pública. O texto também prevê a criação de um sistema integrado para combater o tráfico de drogas e compartilhar informações sobre criminosos. Dá poderes para que juízes federais julguem e processem grupos de extermínio e prevê uma nova atribuição para a Polícia Federal. Fazer o patrulhamento ostensivo de portos e aeroportos, desde que isso não atrapalhe o trabalho das polícias civil e militar dos Estados. A PEC foi aprovada em dois turnos pelos senadores e segue agora para a Câmara dos Deputados. Hermes. Obrigado, Dante. A Comissão de Educação realizou audiência pública para debater o projeto de lei que estabelece 14 de julho como dia nacional de combate à tortura. O pedreiro Amarildo Souza desapareceu em 14 de julho de 2013 após ser levado para uma unidade da Polícia Pacificadora no Rio de Janeiro. A data foi lembrada pelo senador Randolfe Rodrigues no projeto de lei que cria o Dia Nacional de Combate à Tortura, tema de audiência pública na Comissão de Educação. O senador ainda luta pela revisão da Lei de Anistia de 1979. A atual lei da anistia, que não foi em um processo democrático, foi uma imposição da ditadura sobre nós, é, na verdade, uma lei que diz que todos que mataram e torturaram durante o arbítrio têm que continuar impunes. Isso traz legados negativos para nós. Um dos tristes legados é esta, abre aspas, cultura de favorecimento da tortura entre as nossas autoridades. Os participantes da audiência lembraram que a tortura no governo militar foi instituída como instrumento para obtenção de informações pelo Estado e houve planejamento e destinação de recursos para capacitação de torturadores. Os convidados elogiaram a iniciativa de criar um Dia Nacional para Combater a Tortura. O reconhecimento de que a prática precisa ser identificada, prevenida e condenada pelo Estado e pela sociedade foi unânime. O Brasil, dos países em que sofreram ou passaram pelos regimes ditatoriais, é o único país, se falando em Américas, em que a tortura ou os indícios da utilização e a permeação da tortura, ele sofreu aumento. A tortura cria, ela cria na sociedade uma série de patologias, né? Ela faz com que a sociedade tenha medo, tenha medo até de falar da própria tortura. É contemporâneo. Se antes haviam segregações por partidos, hoje é segregação por classe social. A tortura, ela está frequente, ela está ativa. O 14 de julho representará todos os amaurildos, todos os amaurildos, que seguramente há muitos, nesse instante, dependurado nos pau de arara das cadeias desse país. O plenário aprovou a indicação do ex-senador Aníbal Diniz para integrar o Conselho da Anatel e de Débora Ivanov para o cargo de diretora da Agência Nacional de Cinema, a Ancine. Já a Comissão de Constituição e Justiça aprovou por unanimidade o nome de Walter Schwenkner para o Conselho Nacional do Ministério Público. Ele foi indicado pelo Supremo Tribunal Federal. O Conselho faz o controle administrativo e disciplinar do Ministério Público. O carioca Walter Schwenkner é juiz federal no Rio de Janeiro desde março de 2001 e juiz auxiliar junto ao gabinete do ministro Luiz Fux no Tribunal Superior Eleitoral desde novembro de 2014. Ele também é professor de Direito na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e na Fundação Escola do Ministério Público, do DF Territórios. Um problema levantado por vários senadores foi a morosidade da justiça. O fato é que a prestação jurisdicional em nosso país continua ainda relativamente morosa em muitos cantos, por vezes tardia. Se nós temos de desafogar a justiça, nós temos de criar mecanismos como de arbitragem, como de mediação e talvez o robustecimento da figura do contencioso ainda muito tímida, pelo menos a meu juízo, entre nós brasileiros. Eu acho que o Ministério Público, o CNMP mais especificamente, pode voltar a sua atenção para nivelar, uniformizar a duração do processo, fixando metas. O senador Blairo Maggi alertou para um sentimento que ele percebe no Congresso de que o Ministério Público está assumindo poderes que não deveria ter. Se não houver bom senso, eu não tenho dúvida nenhuma de que vai chegar no momento em que esta Casa, o Congresso Nacional, vai se reunir e vai chegar à conclusão que terá que tirar poderes, terá que regular o poder do Ministério Público. Eu acho que antes de chegar ao momento drástico de uma diminuição de contenção de poderes, que o CNMP pode fazer esse amortecimento, principalmente por ter uma composição plural, enfim. Os veículos movidos à energia elétrica e produzidos nos países do Mercosul podem ficar isentos do pagamento do imposto sobre produtos industrializados, o IPI. O benefício foi aprovado pela representação brasileira no Parlamento do Mercosul nesta quarta-feira, mas o projeto ainda será votado em outras comissões do Senado. A violência contra religiões de matriz africana pode ser investigada por uma CPI. A sugestão é de representantes de nações do Candomblé, que participaram de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Um canto para Xangô, dono da justiça, abriu os trabalhos na Comissão de Direitos Humanos. Seguidores de religiões de matriz africana vieram pedir ajuda ao Senado para combater o preconceito religioso. Exigindo respeito mais do que tolerância, eles relataram muitos casos de violência e perseguição. Só entre 2014 e 2015, a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial recebeu 218 denúncias, incluindo arrombamentos, incêndios e apedrejamentos. Um mês atrás, sofremos uma intolerância, entraram no nosso terreiro e quebraram tudo. Um mês depois, entraram e atearam fogo. É triste você ver o seu sagrado ser queimado pela intolerância. Me tacaram uma pedra e me chamaram de macumbeira, disseram que eu ia para o inferno. Se existe algum mecanismo de impedir as igrejas de dia e noite culparem as religiões de matriz africana pelo mal da humanidade. Aí o senhor está lá com a sua família e tem um dia ruim. O almoço não deu certo. Na igreja o discurso vai ser. Isso foi obra de feitiçaria da mãe de encosto? E isso gera um ódio religioso contra essas religiões. O prefeito de Salvador, ele derrubou um terreiro. E nós fomos para frente desse terreiro, para frente das máquinas, e dissemos, vocês vão ter que passar essas máquinas agora por cima de nós. Mas ele esqueceu de dizer que o prefeito da época era protestante. Então a gente percebe de onde estão surgindo esses ataques. Constantemente. Eles têm quebrado a imagem de santa, têm entrado na igreja católica, têm derrubado e quebrado a imagem de santa. Essa postura de alguns irmãos evangélicos, com certeza eles não representam as expressões evangélicas. São pessoas desequilibradas, que estão lá agindo de maneira individual ou representando um pequeno grupo. O fato de termos um campo teológico diferente dos outros segmentos, não significa que não acreditamos em um Deus supremo, criador do universo, e tampouco que vivemos de acordo com o satanás, como muitas pessoas querem nos atrelar. Os participantes afirmaram que em um Estado laico como é o Brasil, o candomblé não recebe o mesmo tratamento que as demais religiões, e reclamaram de racismo. A própria cadeia pública que não nos dá o direito a entrar lá e fazermos o ato religioso nosso de passar um ebó dentro de uma instituição dessa, e nem dos hospitais como dá direito a outras religiões. É uma tendência dos agentes públicos de querer caracterizar esses crimes como briga de parentes, rixa de grupo, briga de vizinhos, e não é. Esses crimes, eles têm que ser enquadrados como crime de racismo. Os agentes públicos, eles têm sim um papel na recepção dessas denúncias, é muito importante, porque senão vão continuar querendo escrever como crimes qualquer. Entre uma fala e outra, tambores, cânticos, até de quem não se esperaria, dança e um pedido de investigação por meio de uma comissão parlamentar de inquérito. Enquanto nós não pedirmos uma CPI para apurar esses casos de intolerância religiosa, para que isso seja levado à frente, saber aonde estão esses casos, como estão se dando isso, e por que estão se dando, nós não vamos chegar a lugar algum. Isso aí não depende de nós que estávamos aqui, eu e o senador Paim, depende de 27 senadores. Agora, a minha obrigação, depois de ter escutado a reivindicação deles, é discutir o assunto com outros senadores. Eu vou levar, sim. Ficamos por aqui. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação. Obrigado pela companhia. Até a próxima.